O que é louco é sospechar? Já acaba de deixar o que eu quero escutar nesse momento aqui? Política está metido de que, de que, de que do Ministério Público aqui na Naruba. Então, como que é para o Ministério Público, eu quero respeitar? Declaracionam que já acaba em um lugar. Não tem mais detalhes para sobre esse caso. Mas instruccionam que eu quero dizer quem para se entregar que não entregar queijo usa contacto na direita direita de política com o M. O M vem ser a minha beca trobe. Se eu não está para ver a verdade. A pessoa não está tendo a sospecha que agora não tem como prueba. Quando a gente entra na direita na PIG na PIG com temas, lamentavelmente eu não estou usando a ideia de que eu quero dizer. Mas nunca cabe aí. A gente entra na usar material de O.M. para perseguir a gente dentro da política. E aqui eu falo só de automática. Eu falo de diretor, eu falo de referência do departamento, eu falo de gente que na final do dia, o resultado não tem nada a contar. eu falo de diretor de governo usando material e informação que recebi. Eu falo de forma incorreta e injustiça injustiçalmente para perseguir a gente aqui para que ainda possa escapar a cara para que a gente aqui. Eu falo de detalhes aqui para lamentar profundamente para confirmar na comunidade de Aruba com a política e para que a gente dica, dica, dica do nosso Ministério Público. Tanto uma vergonha para que a membro de lança a xerxa aqui na Aruba e eu falo daqui a pouco, posso ver em algum momento todos os documentos e eu falo de público para que vocês vejam como eu falo de atender e contestar com uma injustiça aqui, com um ataque aqui. Agora, oito e luna, para que agora, o testigo não me será conseguido escutar, lamentávelmente, naturalmente, para a pessoa e a sua família, mas para a minha pessoa, o resultado, é um testigo principal desse caso aqui. Um testigo contado de uma polícia local de Aruba, chefe do departamento do que se chama Bureau Criminal Inteligência, BCI de Cuerpo Policial. Aconteceu um reporte contra a minha pessoa, aparentemente, no ano de 2010, não foi fechado. Agora, oito e oito ministro, e isso aqui, não conseguiu escutar em 2022. Agora, como eu estou detenido e como eu estou aqui, quando eu não quero seguir a minha estadia aqui, e quando eu estou aqui, para o motivo que o juiz Amira era um motivo para que eu estou detenido, no momento, eles escutam um reporte aqui. 7 reportes no total que eu estou escutando dois funcionários aqui policiais, policial. Agora, chega o momento, que eu estou aqui para mim, para eu escutar, e que eu estou aqui, o resultado, que a pessoa, é uma pessoa, não pode testificar, que é praticamente, um testigo principal, de um caso aqui. Quatro, sete reportes, mentirosos, engañosos, baseados em falsificação, e mentiras. de como você sabe, não pode ter uma terceira conclusão. Se não, que o Ministério Público, mês, depois da comissão de investigação, durante dois anos de tempo, foi em 2019, até na ano 2022, a realizar, que todas as informações, todas as informações, todas as informações, que não tem nenhuma excepção, de que o reporte, aqui, e o agente policial, aqui que faleceu, que não, tal, que é verdade, e para a qual, a Laga, todos os reportes de base, e cai, e nenhum de não, é base, de que tal, Flamengo, não vai dar. Na Holanda, jamais, e nunca, um, um político seguro, que não, mas, a maneira, a gente está guardando, quatro anos e meio, oito lunes, para começar, a interrogação, e hoje acaba, tem recerto, em junho, ou julho, em junho, tem recerto, que dura, mais de dez lunas, para mim, que eu escute, testigo, sendo que na Holanda, é só que não, está tomando, mais com 12 mãos, dentro de 12 mãos, está colocando um juiz, está fazendo a interrogação, está ficando claro, mas, aqui, é um ex-político, tem um destino político, tem um destino político, não se não põe atenção, tem dia que passa, com uma família, uma amistade, um conhecimento, muito tempo, oito, tên cânipro